Oi, gente, mais uma vez aqui juntinhos, e hoje nós vamos falar ainda da segunda parte desse assunto da... Então, gente, hoje a gente vai fazer um trabalho um pouco mais diferente, porque nós tivemos dois comentários aqui muito interessantes, que um foi do nosso amigo Henrique Silvério, e o outro do Edson Martins. E aí vamos chegar a alguma conclusão, que é sobre essa parte dois, né, da primeira impressão que fica, e vamos expandir um pouco mais. Bom, o Henrique Silvério, ele numa determinada estrofe, ele fala, abre aspas, Uma das circunstâncias que a primeira impressão é a que fica, é a dos relacionamentos desfeitos. Bom, eu achei muito interessante essa parte que ele menciona isso, porque eu acho que ele fala sobre as expectativas, né, ou não, né, Sobre as expectativas e sobre as conclusões precipitadas, e que aí as pessoas não dão tempo ao tempo, e acabam aí se desfazendo dos relacionamentos com algum mal entendido, provavelmente. Achei bem interessante também. E no outro giro, o Henrique, ele fala, outras acontecem quando se acha que alguém não tem valor algum, e ela acaba por demonstrar o contrário. Quer dizer, também, né, uma conclusão com essa impressão, né, e acaba não sendo o que nós estamos pensando. Bom, eu concordo, eu achei muito elucidativo, que é justamente isso de dar o tempo ao tempo, pra gente poder ter as ocasiões, né, não tirar conclusões precipitadas, né, então achei, assim, um comentário muito elucidativo, muito interessante, tá? Muito obrigada aqui ao Henrique Silvério. O outro comentário também, muito esclarecedor também, foi do Edson Martins, e ele fala assim, abre aspas, Obviamente, isso é uma grande mentira, que algum imbecil... Desculpa. Ai, eu não aguento. Desculpa. Que algum imbe... Que algum imbecil inventou... Pode acontecer os dois lados. Eu mesmo já tive mais impressões à primeira vista, e depois de conhecer melhor as pessoas, vi que estava enganado. O inverso também é verdadeiro. Valeu, um abraço. Outro abraço também, Edson. Então, achei também muito interessante, porque ele mesmo, né, o Edson já está expondo aqui, né, pode acontecer dos dois lados. Então é aquilo, né, gente? A primeira impressão é algo muito forte, né, que as pessoas falam, a primeira impressão é que fica, não fica. Pode até naquele momento, né, naquele momento, mas tudo a gente tem que dar tempo ao tempo, né, porque só o tempo vai mostrar. Então não dá pra gente ficar pensando, a primeira impressão é a que fica, né. Então temos aí, inclusive, próximo a gente, né, eu estou falando isso porque também vamos ter um evento aí recente, né, das eleições, vamos ter um evento aí importante, né, e a gente tem que estar acompanhando, né, agora vamos ter um evento que vai ser das eleições, e a gente não pode se impressionar com tudo que a gente vê, né. Então só o tempo vai dizer, né, só o tempo vai dizer. Então é aquilo, gente, só o tempo vai dizer, né. E aí